Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Galera, seguinte, tô numa missão impossível. Desculpa mãe, te amo. Mas eu vou ter que passar o dia todo com a minha mãe. Né? Né? Ela tá de aniversário na terça-feira, mas a gente não vai poder estar com ela na terça-feira. A gente vai estar viajando. Então, o que que eu fiz? Convidei ela hoje, hoje é sábado, convidei ela pra passar o dia com ela. Eu e o Joana levamos ela pra almoçar, agora a gente vai levar ela lá em Cloripa, na casa do meu outro irmão, tomar um café. Uma hora de viagem. Cara, ela reclama de tudo o tempo inteiro. Quer fazer uma quejada? Quer essa fumaça? Porque anda devagar, presta atenção, porque vai bater. Aí eu fico xingando todo mundo no trânsito, ela fica louca, né? Que louca, que te provoca, né? Aham, ficou louca. Nem dá nada, a gente fica lá e começa a xingar, né? Aí, aí ela brinca com a minha roupa. Bota a roupa. Ok, o que que eu vou pensar? Pequena, sei o que, pequena, sei o que. Ninguém paga minhas contas. Então, eu botei silicone pra mostrar, caralho. Então, eu vou trollar ela. Mas eu vou pegar agora, vou botar gasolina no carro, vou pegar meu tio que vai junto com a gente. E quando chegar na BR, quando tiver quase chegando lá, no meu irmão, que é mais tranquilo. Não vou parar, acho que na BR, não sei. Não sabe. Não sei. Talvez numa rua lá. Eu vou começar a trollar ela que o carro quebrou, que acabou a gasolina, que tem que empurrar o carro. Tem que dar, tipo, na estrada agora, já tem que falar, nossa, esse carro tá estranho, não tá legal. Tu falou, né, no volante. Eu falei que o volante não tava certo. Então, ó, vamos trollar ela. Ela não sabe de nada. Vai ser literalmente trollagem. Tá vendo? Você fica com o meu celular e ela fala, ela não tá. Fica com o celular a postos. Sim. Todo momento, você pega e dá uma gravadinha. Você viu que eu começo a fazer cena, você já pega o celular e começa a gravar pra não desconfiar. Entendeu? Entendi. Aí, qualquer coisa, se ela perguntar, se nós estamos gravando, é só o vlog. Enfim, tu vai botar ela pra empurrar o carro? Verão. Que maligna. Mãe, eu vou fazer um vlog no teu aniversário. Pode? Pode. Se não pudesse, eu ia gravar no mesmo, ok? I ia gravar no mesmo dia. Eu tenho que pagar a gasolina que eu vou botar no carro pra você levar o ódio. Eu tenho que gravar. Educação mesmo. Olha, nós já conseguimos capturar o Tiori, para mostrar o desaforo. Salve. Agora, nós vamos tentar chegar com sobrevivência em Florianópolis. Se eu for o senhor, eu vou botar o cinto, tá? Se prepara. O carro tá meio estranho até, tô achando estranho. O carro tá meio estranho até, tô achando estranho. O carro tá com folga, ó. Mas eu vou de boinha. Bem tranquilo. Eu confio, né? Confia nela, né? Confia nela, né? Eu sou boa no... Confio. Não, o carro tem airbag, tá de boa? Aham. Tô preocupada. Tô preocupada, mãe? Eu? É? Não. Ah, tá, não. Esse carro é por fora. Eu dirijo direitinho, né? Já que o carro tá na reserva, eu vou botar um pouquinho de gasolina. Só tem cinquantão pra botar gasolina. Acho que chega lá, né? Será? Chega, café? Acho que chega. Tá na reserva. Tranquilo. Tá lá, hoje. E aí, pode ter ali. Será empurra? Meu Deus, sempre tem que ter um Uno na frente da gente. É. Quero pegar pra cá. Sempre tem que ter um Linho na frente da gente que não anda. Vamos subir a montanha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Sempre tem uns que param lá em cima. Não param na minha frente. Olha, falei isso aqui. Parou. 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 Parou, já era. Ah, acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Né? E ele foi tentar subir no Morro na reserva e não rolou. Eu fiz quase a mesma coisa. Agora vai na bambu... Agora vai na bambu... Agora vai na bambuela. Só não na bambuela. É. Só não na bambuela. Ah, eu vou direitinho. Tem radar demais em Florianópolis. Eu não posso levar multa. Estou na provisória ainda. É. Aham. Sei. Mas já deu na provisória há um ano? Vai bater só em janeiro a minha provisória. Ah. Ixi, então já perdeu. Mas você nem tem carteira mais. Que foi. É lógico que tem carteira. Olha. É, mas o carro está estranho mesmo. É. O pior é que eu senti, tá? É? Quando eu peguei. Só não fiz sentido. Um negócio esquisito. Aham. É impressionante. É que faz tudo que eu não mando. Faz dois meses que eu não dirijo. É. Faz dois meses que eu não dirijo, né? Fazer balanceamento. Ah, balanceamento. Balanceamento. Não, revisão, tu não fez. Nunca fiz nesse carro. Faz dias já que você sentou. Faz dias não, nunca fiz. Nunca, né? Olha, tá gruma, essa dança ficou longa aí. É, verdade. Então, sai de viagem. Daqui a pouco nós voltamos na estrada. Ainda mais que não é que não é que pegue trânsito, né? É. Mas não der nada de errado. Não der nada de errado. Não vai dar nada de errado. Se postar esse vídeo é porque não deu. Né? Era tudo certo. O que o senhor está dizendo aí? O olhinho que eu peguei na igreja. Consagrado, abençoado. Ai, meu Deus. Chega perto. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sério? Nós vamos e voltamos bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Passa no carro assim também. Glória a Deus. Passa no carro. Esse carro nos leva e nos traga. Amém. 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 Mostra mais. Amém. 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 Porque ele tá dando uns afogadinhas, você não sentiu ainda as afogadinhas que ele tá dando? Eu enchi o tanque, mas ele tá... Né? Uhum. Viu que, mano, você não faz revisão? A gente fala, fala e tu não faz. Tem carro, mas não quer fazer as coisas. Ah, mas depois do seu... Se parar, o Chori, a mãe empurra, né? Empurra. Que? Empurra. Mas empurra. Se não empurrar, não sai daqui? Não, se não empurrar, não vai ficar parado. O Chori empurra, né? Empurra. Viu? O Chori empurra, viu? Isso aí, galera. Temos um carro chegando no destino, estamos perto. Tá tudo sob controle nesse momento. Tudo. Estou tentando manter em off todos os problemas que estão acontecendo. Mas... Né? Tudo que você sabe. Ai, meu Deus. Olha, tô falando. Olha o trânsito, agora começa a parar tudo. Se parar, não fica de pé. Shhh. Não pode parar o carro. Tem que parar o carro, não fica de pé. Não sei se ele pega de novo, não. Bota muita fé. Hã? Não bota muita fé. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, alguma coisa o Chori empurra, então. Não, o Chori falou que empurra. Ah, então tá fechado. Vocês estão aí, né? Apesar de força? É. Ela vai ter que ajudar, né? Claro, mano. Eu acho que não vai, viu? Isso aí, galera. Segue, viagem. Quando nós estiver lá, eu volto com vocês. Antes. Não sei se aconteceu alguma coisa na estrada antes de sair de nível. É, que Deus é bom. Nossa, ainda bem que nós estamos chegando, hein. O que que deu agora? O carro tá parando. Ó, tá acelerando, mas ele não vai. Vai, vai, vai. Ó. Eu sabia, gente. Parece que eu tô pisando no freio, mas não tô pisando no freio. É o carro. Ô, Jana. Ai, meu Deus. Vai. Aqui, agora. Não é? Olha o carro. E agora? Como é que eu faço? Olha, eu vou fazer o quê? Deixa ele parar, mas eu não já perco. Vocês vão ter que... Olha o carro. Olha aí. Fale aí pra você fazer isso. Tá engasugado, Matheus. Eu vou entrar aqui. Vamos ver se esse carro veio. Nossa. Isso engasga tudo. Vai, tiozão. Vai. Vai, fiel. Meu Deus, tá apanhando aqui o carro aqui, né? Não. Tá atrapalhando aí. Meu Deus do céu. E agora, café? Para, Jana. Para. Senão vai quebrar mais o carro ainda. Putz. Meu Deus do céu. E agora? O café. O Ari só ri. Foi da risada, né, tio Ari? Das coisas outros, né? Pior que eu tô meio mijando. Eu não vou poder empurrar o carro. Eu vou descer. Nossa, pior que eu também tô me mijando. Não, não vai, não. Vou abrir lá o bagulho. Nossa, Jana, viu? Aqui? Ela não vai empurrar o carro. Ela não vai empurrar o carro. Aqui não vai empurrar o carro. Abriu. Como é que abre isso aqui? Mas a gente nem entende de nada, Jana. Vamos mexer no que aí? Tá cheirando a queimada, café. Nossa. Viu? E agora? Vamos fazer um teste? Que teste? Eu tô me mijando. Eu não vou poder empurrar o carro. Para, Jana. Eu tô me mijando. Eu também quero mijar. Eu vou ligar. Ah. E amanhã eu ia empurrar o carro. E tu grava que eu não posso terminar. Eu tenho que gravar, é? Tu tem que gravar? Que? Só me dá uma empurradinha. Só me dá uma empurradinha. Só me dá uma empurradinha. Olha, é só uma vez. Só uma vez. Empurra. Empurra. O que, Jana? Não tá funcionando nem a luzidra. Agora funcionou. Tá na partida? Dá a partida também. Calma. Vocês não vão brigar. Eu tô tentando empurrar e eu nem botei. Tá reclamando. Olha, ligou. Ligou. Vai, Thierry. Ela vai tirar o freio de mão. Tá engatada. Que? Empurra. Empurra. A barriga não pode empurrar. Empurra. A barriga não pode empurrar. Tu que vem em coroca. A barriga não vem em coroca. A barriga não vem em coroca. A barriga não sou eu. Alô, Thierry apoiando. A barriga não. A barriga não. Alô. A senhora vai ajudar? Quase tô me ouvindo. Não vai ajudar? Não vai ajudar? Eu tenho que gravar. Veia pra te mudar. Alô, Thierry. Vai, mãe. Vai, mãe. Olha o carro. Thierry chamou ela de velha. A barriga chamou a barriga. A barriga chamou ela de velha. Você é uma lindosa. Foi educado, né? Não chamou de mel, só chamou de doza Que doza é tudo privilégio Que caralho Privilégio, você vai empurrar o carro Vai, mãe, não vai conseguir, tá me mijando Ai, meu Deus Nós não vamos chegar nunca Vai, vai, vai Vai, Jana, entra Entra no carro, Jana Entra no carro, Jana Vai, vai Olha Não tá andando Não pegou Ó, não tá andando Empurra, empurra Não vamos andar Vamos ficar parado aqui Agora tem que ficar parado aqui Eu vou me sentar aqui dentro A senhora vai sentar ainda? Eu já senti de ficar andando Bem fora Eu tô cansada dessa história É nessas horas que a gente vê a verdade das coisas Vai, Jere Agora ela é idosa Agora é idosa É tudo trollagem de aniversário, dona bonita E anda aí, mas é idosa Aí quando ela vai no mercado, eu digo Minha mãe vai na fila preferencial, eu não sou idosa Eu sou idosa Ah Agora é idosa Agora é idosa Olha lá, o Tiori O Tiori gostou de empurrar o carro? Sim, gostou, Tiori? É brincadeira É brincadeira Eu só queria ver Eu só queria ver quem podia apontar o Tiori Olha lá, ele quer empurrar ainda Olha o Tiori, o carro tá funcionando? O carro tá funcionando? O carro tá funcionando desse jeito? É Tá funcionando o carro Deixa eu ir idosa A idosa Agora é idosa Ah, toma uma boi Bora, café Bora Isso aí, galera O vídeo foi esse Se você gostou, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais E vamos sair daqui que nós estamos no meio da avenida? Cobrava Ainda bem que eu tô Tô Nossa, que fúria Tchau Tchau Tchau